O cadastro dos imóveis rurais é o registro dos imóveis para fins de regularização ambiental das áreas de preservação permanente e reserva legal. Esta adequação ambiental cria muitas oportunidades de benefício para o produtor. O Estado contratou uma empresa, no caso a Vectra, para fazer todo esse trabalho de referenciamento para a confecção das cartas de imagens das propriedades. Há cerca de um ano, foi feito o cadastro dos produtores que optaram em aderir ao programa. Agora, a coordenação montou uma base de apoio para entregar aos produtores o registro e o mapeamento por imagem da propriedade. E é um trabalho caro. Então o governo está se antecipando, está fazendo esse trabalho, oferecendo esse serviço para que o produtor possa ter a oportunidade de entrar no processo de licenciamento da sua propriedade. Para facilitar ainda mais aos produtores, os técnicos também estarão atendendo por meio de um balcão itinerante na zona rural do município. Que vai diretamente ao produtor para que ele possa ter maior facilidade ao acesso ao cadastro.